Rainhas da Farra Mas na verdade é que eu não mando no meu coração E tanto que avisei a ele pra tomar cuidado com essa paixão Agora vai sofrer Vai lembrar de todos os momentos que a gente passou Daquele beijo doce que me ficou Aquelas juras e as cartas lindas de amor Eu não vou ficar me lamentando por quem não me quer Vou esquecer que um dia fui sua mulher Vou dar a volta dessa vez, não vou sofrer em vão Vou dar um fim na solidão Não vou ficar chorando e pensando em alguém que machucou meu coração Entenda o que passou, passou Não vou mais ser escravo dos meus sentimentos Acabou Vou dar um fim na solidão Não vou ficar chorando e pensando em alguém que machucou meu coração Entenda o que passou, passou Não vou mais ser escravo dos meus sentimentos Acabou Vai lembrar de todos os momentos que a gente passou Daquele beijo doce que me ficou Aquelas juras e as cartas lindas de amor Eu não vou ficar me lamentando por quem não me quer Vou esquecer que um dia fui sua mulher Vou dar a volta dessa vez, não vou sofrer em vão Vou dar um fim na solidão Não vou ficar chorando e pensando em alguém que machucou meu coração Entenda o que passou, passou Não vou mais ser escravo dos meus sentimentos Acabou Vou dar um fim na solidão Vou dar um fim na solidão Não vou ficar chorando e pensando em alguém que machucou meu coração Entenda o que passou, passou Não vou mais ser escravo dos meus sentimentos Acabou Eu acabei de deixar juntinho Não vou mais ser escravo dos meus sentimentos Um abraço Eu acabei de deixar eu crescer Agora eu lembro Diante lo meu coração Entenda o que passou É a pausa E eu acabei de ser escravo humans Ele acabei de deixar eu crescer O que passou O que passou Eu acabei de deixar eu crescer E Damásio Produções Rainhas da Farra Rainhas da Farra Falando de amor Amor, eu já te perdoei Não vou mais voltar atrás Acabou, acabou Não vou mais correr atrás Cansei, preciso te esquecer Eu escolhi ser feliz Sem você, sem você Desculpa, eu não quero mais você Sofri, chorei Agora sei que eu me enganei Mas eu tentei Amei você Me entreguei, te dei meu coração Só recebi ingratidão Eu não vou chorar por você Não, não Escolhi ser feliz Eu não vou mais correr atrás Acabou Não dá mais Não, não Me esquece de uma vez Porque não nasci pra sofrer Perdeu quem te amava Perdeu quem te amava E agora não tem volta Acabou Eu não vou mais correr atrás Perdeu quem te amava Perdeu quem te amava E agora não tem volta E agora não tem volta Acabou Eu não vou mais correr atrás Amor Eu já te perdoei Não vou mais voltar atrás Acabou Acabou Eu não vou mais correr atrás Cansei Cansei Preciso te esquecer Eu escolhi ser feliz Sem você Sem você Desculpa Eu não quero mais você Sofri Chorei Agora sei que eu me enganei Mas eu tentei Eu não vou chorar Por você Não, não Escolhi ser feliz Eu não vou mais correr atrás Acabou Não dá mais Não, não Me esquece de uma vez Porque não nasci pra sofrer Perdeu quem te amava Perdeu quem te amava E agora não tem volta Acabou Eu não vou mais correr atrás Perdeu quem te amava Perdeu quem te amava E agora não tem volta Acabou Eu não vou mais correr atrás Perdeu quem te amava Perdeu quem te amava Perdeu quem te amava E agora não tem volta Acabou Eu não vou mais correr atrás DJ Wesley e Damásio Produções Oh, 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 oh Oh, oh, oh Rainhas da farra Amiga, eu quero falar com você Preciso desabafar Em você posso confiar Eu quero falar do meu grande amor Amiga, se ele me trair Pra mim tudo acabou Mas não Foi uma traição Foi culpa do coração A gente ficou Rolou uma forte atração Preciso, amiga, do teu perdão Eu não confio em ninguém mais O que você fez comigo não se faz Amiga, eu sei que a gente errou Não deixe se acabar com esse amor Ele me traiu Você me traiu E agora você quer perdão Meu perdão Sai da minha casa Você é uma amiga falsa No coração ninguém manda Amiga, por favor, me perdoa Perdoa Não deixe se acabar com esse amor Não deixe se acabar com esse amor Ele me traiu Você me traiu E agora você quer perdão E agora você quer perdão Não deixe se acabar com esse amor Sai da minha casa Você é uma amiga falsa No coração ninguém manda Amiga, por favor, me perdoa Me perdoa Me perdoa DJ Wesley e Damásio Produções Rainhas da Farra Falando de amor Chegou a hora Chegou a hora de dar um basta em tudo Quantas vezes alertei você Desde aqui não me ouvi e deixava pra lá Agora eu vou te mostrar do meu jeito Não dá mais, não É o fim, sim Do nosso amor Não dá mais, não Pra aceitar Viver assim Há tanto tempo te avisei Você não lutou por nosso amor Eu cansei Pra mim já deu Não vou mais tentar Tantas mentiras suas Que eu perdoei Eu não quero nem te escutar Não quero mais Não quero mais Vou recomeçar e te esquecer Ser feliz e encontrar outra alguém melhor Que me faça esquecer você Não quero mais Não quero mais Não quero mais te ver Eu já decidi Não te quero mais DJ Wesley e Damásio Produções Tantas brigas desgastou todo amor que eu te dei Tente me enganar outra vez Não sou boba Não sou boba Não se engane em continuar Das suas mentiras eu já cansei Não dá mais, não É o fim, sim Do nosso amor Não dá mais Não Pra aceitar Viver assim Há tanto tempo Há tanto tempo te avisei Você não lutou por nosso amor E eu cansei Pra mim já deu Não vou mais tentar Tantas mentiras suas Que eu perdoei Eu não quero nem te escutar Não quero mais Vou recomeçar e te esquecer Ser feliz e encontrar outra alguém melhor Que me faça esquecer você Não quero mais Não quero mais Te ver Eu já decidi Não te quero mais Rainhas da Farra Não quero mais Vou recomeçar e te esquecer Ser feliz e encontrar outra alguém melhor Ser feliz e encontrar outra alguém melhor Que me faça esquecer você Não quero mais te ver Eu já decidi Não te quero mais Eu já decidi Não te quero mais Eu já decidi Não te quero mais Eu já decidi Eu já decidi Eu já decidi Eu já decidi Me beijo Você tem que acreditar em mim Você tem que acreditar em mim Você tem que acreditar em mim Eu nunca te traí Eu nunca te traí Eu nunca te traí Eu nunca te traí É só ser o meu amor Ei se toca Ei se toca Ei se toca Eu te amo Eu te quero A cada dia amo mais A cada dia quero mais Eu te amo Eu te quero Eu A cada dia amo mais A cada dia A cada dia Quero mais Quando a gente ama sabe como é Tenta fazer tudo o que o outro quer Mesmo assim você só quer me deixar Arrumando desculpas para me deixar És o meu único amor Só você me beijou Você tem que acreditar em mim Você tem que acreditar em mim Eu nunca distraí, eu nunca distraí Eu nunca distraí É só ser o meu amor Ei se toca, ei se toca Eu te amo, eu te quero A cada dia amo mais A cada dia quero mais Eu te amo, eu te quero A cada dia amo mais A cada dia quero mais Eu te amo, eu te quero A cada dia amo mais A cada dia quero mais Eu te amo, eu te quero A cada dia amo mais A cada dia quero mais DJ Wesley e Damásio Produções Rainhas da Farra, falando de amor Foi mal Eu devia ter dito da primeira vez que senti Você sempre me dando sinais e eu nunca entendi A minha covardia te afastou de mim Eu sei que fiquei esperando o momento de me declarar Mas na vida ninguém tem certeza ou fingir se arriscar Depois de tanto tempo, frente a frente aqui Frente a frente aqui Minhas indiretas estão diretas Eu senti saudades e não te falei Não é sempre que a gente acerta O amor andava do meu lado e eu não abracei Sabe? A verdade é que nós afastamos de dois idiotas E deixamos o medo do estilo fechar nossas portas Porque só foi dizer agora Sabe? A ira sentou frio na barriga como antigamente Coração, mas sai pela boca, mas infelizmente O tempo não foi amigo da gente Seguimos rumos diferentes Minhas indiretas estão diretas Eu senti saudades e não te falei Não é sempre que a gente acerta O amor andava do meu lado e eu não abracei Sabe? A verdade é que nós afastamos de dois idiotas E deixamos o medo do estilo fechar nossas portas Porque só foi dizer agora Sabe? A ira sentou frio na barriga como antigamente Coração, mas sai pela boca, mas infelizmente O tempo não foi amigo da gente A ira sentou frio na barriga como antigamente Coração, mas sai pela boca, mas infelizmente Coração, mas sai pela boca, mas infelizmente O tempo não foi amigo da gente Seguimos rumos diferentes Rainhas da farra Rainhas da farra E eu já sei que eu já sei que é você Eu fico olhando no visor Mas não quero atender Você mais uma vez fez a besteira De me entrar pensando O que eu não ia saber Por que que eu fui me apaixonar por ti Se você não merece o meu amor Você não é o meu amor Você não é o homem que procuro Na verdade não é meu porto seguro Não é Eu sei que vou encontrar Um novo amor, vou te esquecer Você vai ver Só vai me dar valor Depois que me perder Só vai lembrar da última noite de amor Vai implorar pra que eu volte Se ajoelhar outra vez Vai prometer outra vez E dessa vez não tem mais volta Eu sei que vou sofrer Mas num instante Vou encontrar alguém pra me amar Que seja verdadeiro e me complete Que me dê tudo o que não deu pra mim Pensei ainda em ser tua mulher Não é o homem que eu sonhei pra ser feliz Não é Eu sei que vou encontrar Um novo amor, vou te esquecer Você vai ver Só vai me dar valor Só vai me dar valor Depois que me perder Só vai lembrar da última noite de amor Vai implorar pra que eu volte Se ajoelhar outra vez Vai prometer outra vez E dessa vez não tem mais volta Eu sei que vou encontrar Um novo amor, vou te esquecer Você vai ver Você vai ver Só vai me dar valor Depois que me perder Depois que me perder Só vai lembrar da última noite de amor Vai implorar pra que eu volte Se ajoelhar outra vez Vai prometer outra vez Vai prometer outra vez E dessa vez não tem mais volta Não tem mais volta PJ Wesley & Damásio Tu Rainhas da Fata Rainhas da Fata Fala de amor Sabe, você tem o mesmo razão Não fiquei lá do seu lado, escolhi o caminho errado Não segurei sua mão Olha, haha, eu não te enxergava assim Tão perfeita em minha frente, teu olhar tá diferente E o que tem te tornado confiante assim Perceba só mudança, não tem mais insegurança E agora não vai precisar de mim Você se transformou e a vida me ensinou A reconhecer você, amor E a falta que você me faz Será tarde demais Você se transformou e a vida me ensinou A reconhecer você, amor E a falta que você me faz Será tarde demais Pra reconhecer o amor Eu reconheço o amor Você se transformou Olha, haha, eu não te enxergava assim Tão perfeita em minha frente, teu olhar tá diferente E o que tem te tornado confiante assim Eu percebo a sua mudança, não tem mais insegurança E agora não vai precisar de mim Você se transformou e a vida me ensinou A reconhecer você, amor E a falta que você me faz Será tarde demais Você se transformou e a vida me ensinou A reconhecer você, amor A reconhecer você, amor E a falta que você me faz Será tarde demais Pra reconhecer o amor Eu reconheço o amor Você se transformou Pra reconhecer o amor Pra reconhecer o amor Eu reconheço o amor Você se transformou Equipe Damasio Produções A número 1 do Forró Romântico DJ Wesley e Damasio Produções Rainhas Rainhas da Farra Falando de amor Eu passei Noites esperando a sua ligação Sitada no sofá na sala Com o celular na mão Até adormecer Mas você Não fiz questão de dar nenhuma explicação Deixando a minha mente abandonada na escuridão Pensando em você E agora você volta Batendo em minha porta O que passou não importa mais Só sirvo pra você Porque eu me feri Eu não quero mais sentir E agora diz Qual é a sensação de me perder Então diz Como é ouvir aquilo que você nunca quis ouvir Então me diz Qual é a sensação de não estar feliz Porque aquele alguém que te amou Eu sempre te quis Eu sempre te quis Foi embora Então me diz agora Eu passei noites esperando a sua ligação Sentada no sofá na sala Com o celular na mão Até adormecer E agora você E agora você volta E agora você volta Batendo em minha porta O que passou não importa mais Então me diz Só sirvo pra você Só sirvo pra você Porque eu me feri Eu não quero mais sentir E agora diz Qual é a sensação de me perder Então diz Como é ouvir aquilo que você nunca quis ouvir Então me diz Qual é a sensação de não estar feliz Porque aquele alguém que te amou E sempre te quis Foi embora Então me diz agora Rainhas da farra Rainhas da farra Fadão de amor Então me diz Qual é a sensação de não estar feliz Porque aquele alguém que te amou E sempre te quis Foi embora Então me diz agora Oh 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 DJ Wesley e Damásio Produções Rainhas da Farra, falando de amor Eu não sossego até que eu possa provar Que esse teu jeito é só pra não se entregar Se faz de fera só pra resistir Dá-me ideia em te fazer sorrir Olhinho bem fechado, sorriso assim de lado Esperar que é muito cedo pra eu ser sua namorada Não sei se você sabe desde o primeiro dia Agora eu te confesso o quanto eu já sabia Amar E com você meu mundo faz sentido E o seu lugar é bem aqui comigo Eu já sabia que ia acontecer Eu e você E com você meu mundo faz sentido E o seu lugar é bem aqui comigo Eu já sabia que ia acontecer Eu e você Rainhas da Farra, falando de amor DJ Wesley e Damásio Produções Eu não sossego até que eu possa provar Que esse teu jeito é só pra não se entregar Se faz de fera só pra resistir Dá-me ideia em te fazer sorrir Olhinho bem fechado, sorriso assim de lado Será que é muito cedo pra eu ser sua namorada? Não sei se você sabe desde o primeiro dia Agora eu te confesso o quanto eu já sabia Olhinho bem fechado, sorriso assim de lado Será que é muito cedo pra eu ser sua namorada? Não sei se você sabe desde o primeiro dia Agora eu te confesso o quanto eu já sabia Amar E com você meu mundo faz sentido E o seu lugar é bem aqui comigo Eu já sabia que ia acontecer Eu e você E com você meu mundo faz sentido E o seu lugar é bem aqui comigo Eu já sabia que ia acontecer Eu e você Eu e você Rainhas da Fala Falando de amor DJ Wesley E Damásio Provoções Nem tudo tem fim A nossa história não precisa ser assim Chegou a hora de assumir A nossa história ainda tem final feliz O nosso amor não foi em vão A gente ainda tem uma solução Lembra como tudo começou O tempo já passou e nada apagou Vem pra mim Me deixa te mostrar que ainda tem futuro Vem pra mim Eu quero ser a mulher que completa teu mundo Não chegou ao fim Vem amor E diga sim pra mim Não chegou ao fim Vem amor E diga sim pra mim Rainhas da Fala Falando de amor Fala Fala Nilmo DJ Wesley E Damásio Produções Tudo tem fim A nossa história não precisa ser assim Chegou a hora de assumir A nossa história ainda tem final feliz O nosso amor não foi em vão A gente ainda tem uma solução Lembra como tudo começou O tempo já passou e nada apagou Vem pra mim, me deixa te mostrar que ainda tem futuro Vem pra mim, eu quero ser a mulher que completa teu mundo Não chegou ao fim Vem amor E diga sim pra mim Não chegou ao fim Vem amor, diga sim pra mim Rainhas da Farra Falando de amor DJ Wesley e Damasio Produções Me olha diferente Me abraça e não sinto seu calor Te digo o que sinto Me interrompe que é seu dono da razão Comigo, meu amor Uh, o peiro de sempre é tão previsível Já, eu já sei Então corre, 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 coração Dos dois você sempre foi o mais veloz Pegue tudo que quiser Mas sem demora vai E minhas lágrimas jamais eu vou ajudar Então corre, como sempre Não olhe pra trás Não é novidade Não é novidade Se já fez isso Não me importa mais Já vivi esta cena E com muita pena Te digo não Comigo não Fiz o que podia Mas a minha porta dessa vez Não abre não Uh, roteiro de sempre é tão previsível Já sei Não fica bem pra você Então corre, 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 coração Dos dois você sempre foi o mais veloz Pegue tudo que quiser Mas sem demora vai E minhas lágrimas jamais eu vou te dar Então corre, 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 coração Corra, corre, corre, coração Corra, como sempre Não olhe pra trás Não é novidade Você já fez isso Não me importa mais Vindinho Wesley E Damásio Produções Rainhas da Fala Falando de amor Roteiro de sempre é tão previsível 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 No início era um sonho e hoje não é mais Eu procuro e não vejo aquele bom rapaz Que me fazia muito feliz Não faltava nada do que eu sempre quis Eu quero um amor bem sincero Que me deu o que você faltou Eu era boa bem acreditar Que era verdadeiro e que eu podia me entregar De tanto amor que eu tinha pra dar Não restou nada e hoje eu só sei chorar Hoje eu só sei chorar Só sei chorar No início era um sonho e hoje não é mais Eu procuro e não vejo Aquele bom rapaz Que me fazia muito feliz Não faltava nada do que eu sempre quis Eu quero um amor bem sincero Que me deu o que você faltou Eu era boa bem acreditar Que era verdadeiro e que eu podia me entregar De tanto amor que eu tinha pra dar Não restou nada e hoje eu só sei chorar Hoje eu só sei chorar Hoje eu só sei chorar Só sei chorar Ah, só sei chorar Ah, só sei chorar Ah, só sei chorar Rainhas da Farra Vou construir um edifício no meio do seu deserto Pra ver se chego perto De ter tua atenção Vou enfeitar seu jardim Com rosas de algodão Vou regar com lágrimas de sangue Sem tua atenção Oh, 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 oh Eu tô te vendo em todo mundo, acho mesmo que eu tô ficando cega Pode me chamar de louca, mas isso me faz bem Ouvi tua voz, te vi chegar, eu te abracei Sem te tocar, eu tô ficando louca, mas isso me faz bem Ouvi tua voz, te vi chegar, eu te abracei Sem te tocar, eu tô ficando louca, mas isso me faz bem Uou, 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 uou DJ Wesley e Damásio Produções Eu tô pintando tua cara em cada rosto por este universo Pra te fazer tá perto, em qualquer situação Eu tô te vendo em todo mundo, acho mesmo que eu tô ficando cega Pode me chamar de louca, mas isso me faz bem Ouvi tua voz, te vi chegar, eu te abracei Sem te tocar, eu tô ficando louca, mas isso me faz bem Ouvi tua voz, te vi chegar, eu te abracei Sem te tocar, eu tô ficando louca, mas isso me faz bem Vou enfeitar seus jardins com rosas de algodão Vou regar com lágrimas de sangue sem tua atenção Eu irei até o fim, mesmo sem ter direção Porque promete pra mim, meus pés vão tocar seu chão Uh, 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 uh Vou construir um edifício no meio do seu deserto DJ Wesley e Damásio Produções Rainhas da Fama, falando de amor Três horas da manhã e eu ainda te espero O jantar está gelado e eu só quero Ouvir tuas histórias bobas Os teus improvisos pra me ver sorrir Tô de solidão em alta Essa noite o teu carinho fez falta Eu só queria poder decidir por você Mas não posso, eu não posso Te obrigar a me ligar de madrugada Pra dizer que me ama Te fazer querer viver Esse amor em nossa cama Só precisa me escolher Mas já vai amanhecer E com a noite vão os sonhos E com ele você DJ Wesley e Damásio Produções Rainhas da Fama, falando de amor Eu só queria poder decidir por você Eu só queria poder decidir por você Mas não posso, eu não posso Te obrigar a me ligar de madrugada Pra dizer que me ama Te fazer querer viver Este amor em nossa cama Só precisa me escolher Mas já vai amanhecer E com a noite vão os sonhos E com ele você Te obrigar a me ligar de madrugada Pra dizer que me ama Te fazer querer viver Este amor em nossa cama Só precisa me escolher Mas já vai amanhecer E com a noite vão os sonhos E com ele você Três horas da manhã E eu ainda te espero DJ Wesley e Damásio Produções Rainhas da Fama Falando de amor Eu te falei Eu te falei Que iria dar um baixo Em nossa relação Eu te avisei Que iria desistir De lutar em vão Você tá machucando O meu coração Ei, 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 ei Eu te falei Que iria dar um baixo Em nossa relação Eu te avisei Eu te avisei Que iria desistir De lutar em vão Você tá machucando O meu coração Nas notas de amor Lembro quando você Dizia me amar Mas que amor é esse Que me faz chorar Coração machucado Sei que não vai ser Sei que não vai ser fácil Recomeçar Mas pior ainda Mas pior ainda É persistir Errar Ei, 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 ei Eu te falei Não vou voltar atrás As noites de choro Eu não aceito mais Todas as promessas Ficaram pra trás Mal de amor Nunca mais Ei, 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 ei Ei, 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 ei Eu te avisei Que iria desistir de lutar em vão Você tá machucando o meu coração Nas noites de amor Lembro quando você dizia me amar Mas que amor é esse que me faz chorar Coração machucado Sei que não vai ser fácil recomeçar Mas pior ainda é persistir e errar Ei, 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 oh, ah Ei, 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 oh, ah Ei, 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 ei Eu te falei não vou voltar atrás As noites de choro eu não aceito mais Todas as promessas ficaram pra trás Mal de amor nunca mais Ei, 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 oh, ah 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 Amém